Olá pessoal, nessa aula eu vou estar ensinando sobre o contrato de energia solar Então eu vou estar mostrando o nosso contrato, o nosso modelo de contrato que a gente desenvolveu ao longo do tempo E ele está bem completo mesmo e eu vou estar explicando passo a passo como a gente fez esse contrato E para que serve cada cláusula nele Então fica ligado aí na aula que vai ser bem interessante Então pessoal, esse é o contrato nosso, o modelo de contrato nosso que nós desenvolvemos ao longo de todo o período da nossa empresa E fizemos um contrato assim, contando com nossas experiências que fomos tendo durante o tempo com os clientes Vimos que seria necessário adicionar algumas coisas, retirar outras, mudar alguns itens, algumas cláusulas Então chegamos até esse contrato final aqui, que seria um modelo muito bom assim que a gente considera de contrato para energia solar Então aqui nesse modelo de contrato você tem o local para colocar o logo da empresa O telefone da tua empresa, o celular Aí tem o título dele, que seria a prestação de serviço e fornecimento de materiais para instalação de sistema solar fotovoltaico Isso aqui seria padrão, tá? Para os contratos de energia solar Contratado, esse aqui vai ficar fixo também no seu contrato, que vai ser a razão social da tua empresa Os dados da tua empresa Contratante, no caso vai ser variável para cada contratante Você vai colocar os dados do seu cliente Se for CNPJ, não muda o layout dele, só muda a questão do CPF e FIG, vai ter o CNPJ E você ainda pode acrescentar um responsável legal pelo CNPJ Que seria o dono da empresa ou um dos sócios da empresa que tenha poder de assinatura de contrato Então no objeto do contrato, começamos a entrar aí na cláusula 1 Então o presente contrato tem como objeto Fornecimento e instalação de equipamentos fotovoltaicos descritos abaixo A serem instalados na Então aqui você vai colocar a rua, número, CEP, bairro e cidade Que vai ser instalado o sistema de energia solar No caso titular da unidade consumidora Você também vai colocar o nome da pessoa que tem a titularidade na unidade consumidora O CPF, RG dela, data de nascimento Por que essa data de nascimento? Porque nas concessionárias, geralmente eles pedem um dado do cliente Para confirmar, pede o nome da mãe, data de nascimento, enfim Você tem número de telefone também Alguns casos mais tranquilos, né? Mas eles pedem algum dado mais específico Para confirmar o cliente da concessionária Então no caso já é importante deixar no contrato já essa data de nascimento Que daí quando você for pedir a ligação do teu cliente A ligação do medidor bidirecional Você já tem em mãos ali mais rápido nesse documento Então é o número da unidade consumidora Na qual vai ser instalado o sistema fotovoltaico Por que fica aqui nessa cláusula esses dados? Porque pode acontecer do cliente ser um E o local de instalação ser outro Por exemplo, o cliente pode ser a pessoa X E o local de instalação pode ser na mãe dele Então é bom você deixar especificado no contrato ali certinho Que você já tem os dados tudo correto Para pedido de ligação e também para a sua instalação também Para você não acabar se perdendo ali na hora de instalar Às vezes acabar esquecendo que é nessa unidade consumidora Então já tem tudo no contrato isso Então já entramos ali nos dados Os dados, descrição dos equipamentos e serviços conforme proposta comercial Então inicialmente você vai ter mostrado a proposta O orçamento Então fechando o contrato Você vai copiar os dados da proposta Aqui nesses dados aqui do contrato Então vai ser composto por uma potência X ali em quilowatt pico Em módulos fotovoltaicos E potência X ali em quilowatt de inversores fotovoltaicos Módulos fotovoltaicos Então a quantidade de módulos Você vai descrever a quantidade de módulos 10, 20, 30 módulos A marca, modelo e a potência de cada módulo Então até eu coloco um exemplo ali 26 unidades no módulo Canadian monocristalino 445 watts Então é marca, modelo e potência do módulo Isso é importante também Porque quando você vai colocar o projeto na concessionária Você vai precisar também colocar marca, modelo e potência dos módulos Nos inversores, mesma coisa Marca, modelo e potência É importante porque na concessionária também pede E também para o seu cliente ter bem especificado ali O que você está vendendo para ele O cabeamento, então o cabeamento solar de 6mm² Geralmente é o que nós usamos E nós indicamos no curso nosso também Para estar utilizando sempre o cabeamento de 6mm² Mas eu deixei amarelo caso Alguém venha a usar uma outra bitola de cabo Às vezes maior, depende da demanda do sistema Proteções elétricas Composto de dispositivos de proteções para corrente contínua Corrente alternada Isso eu deixei como fixo Porque todos os sistemas vão precisar dessas proteções Estrutura de fixação Composto de estrutura de alumínio ou outro Então no caso você vai especificar Que tipo de estrutura você está utilizando Geralmente cobertura nós Geralmente não Todas as instalações nossas utilizamos Alumínio na cobertura E no solo utilizamos aço galvanizado Então vai variar só nesses dois tipos ali No nosso caso e é o que indicamos também Para os nossos alunos no nosso curso Aterramento Composto de sistema de aterramento de inversores e módulos Então nós fazemos aterramento E indicamos que todo mundo faça Aterramento próprio para o sistema fotovoltaico Para não confiar no aterramento da própria residência Por exemplo Você vai estar ligando lá um sistema de energia solar E vai estar aterrando um fiozinho verde Que está passando embaixo da cobertura do teu cliente Sem ver para onde esse fiozinho verde está indo Às vezes pode ser até um fiozinho verde Que está levando, conduzindo energia Então tem que cuidar um pouco Fazer um aterramento próprio é bem importante Projeto Incluso a elaboração e aprovação de projetos elétricos Junto à concessionária local E ART ou TRT ART no caso se você tem engenheiro eletricista na sua empresa Você pretende contratar engenheiro eletricista Ou TRT se você pretende contratar o técnico Acessórios Incluso demais materiais necessários para a instalação do sistema Então está fixo também Porque todos os materiais que foram necessários Para a instalação do sistema Você vai precisar fornecer para o teu cliente Garantias Aqui você vai ter as garantias do próprio fabricante Então vai ter X anos de garantia contra a defesa de fabricação Eficiência em percentual Você vai colocar esse percentual também Inversores Garantia deles E instalação também Você pode estipular uma garantia para a sua instalação É aconselhado aí até seis meses de garantia para a instalação Nós nos nossos sistemas Nós damos essa garantia Mas também fazemos o monitoramento de todos os temas nossos Sempre Não temos um limite assim Sempre nós estamos monitorando esses temas Então isso daí pode ser um diferencial também para vocês O preço e prazo e as demais condições apresentadas nesse documento Não incluem a execução dos seguintes serviços Então isso é importante Você dizer que não inclui Serviço de obra civil de qualquer natureza Adequações e padrão de entrada Às vezes o padrão de entrada do cliente está muito danificado Vai precisar mudar Isso não é parte da tua empresa Adequação no quadro de entrada das instalações do relógio bidirecional Nova estrutura elétrica para interligação na rede interna existente Então a gente considera que a rede interna existente Ela está adequada para estar ligando o sistema Se caso precisar fazer alguma adequação nessa rede elétrica interna existente Já não entra no valor do contrato Isso é importante porque pode ocorrer de locais Terem a instalação elétrica danificada já E vocês não conseguirem fazer a ligação do sistema fotovoltaico Fundações para instalação dos painéis no solo Então aqui nesse caso eu deixei em amarelo E também serviços em solo Porque no caso de aviários Ou piscicultura Ou quaisquer que sejam as atividades rurais Que você venha a vender sistemas Pode ser que na negociação Você venda um sistema no solo Então no caso você pode estar incluindo essas fundações Por isso que eu deixei em amarelo que vai depender de cada cliente Então obrigações do contratante A cláusula 2 então é dever do contratante Proceder ao pagamento dos valores contratados O contratante não poderá pedir ou alterar nada da instalação aprovada Durante e depois do termo da mesma Sem prévio acordo com o contratado Fornece todos os dados, documentos, condições e informações necessárias Para o cumprimento por parte do contratado Para fornecimento e instalação do sistema Provenenciar adequações de parte civil, elétrica ou documental do seu imóvel Quando necessário Então no caso já entra aquela questão lá da parte elétrica Também se tiver com defeitos ele precisa adequar Que o contratante é o teu cliente no caso Só para a gente definir bem certinho aqui Arcar com prejuízos causados na anterior instalação De energia solar fotovoltaico Isso daqui ocorre porque por exemplo você instala energia solar em um cliente E ele pode vir a reclamar que a luz caiu Aí você não tem nada a ver com isso Porque a luz faltar energia Se você fez todo o dimensionamento correto Isso com certeza não vai acontecer por conta da energia solar fotovoltaica Aí você vai acabar indo lá e constatando isso Então é importante já ter uma cláusula disso no contrato Que se caso vinha a causar danos lá Cair energia, queimar uma geladeira, queimar alguma coisa Você não é por conta do sistema fotovoltaico Claro que você vai precisar analisar né Se você realmente fez o dimensionamento correto Mas com certeza com o dimensionamento correto Não vai ser culpa da energia solar O contratante não poderá transferir Transferir a outra os direitos decorrentes dos serviços Ora ajustados Bem como o contratado sem concordância da outra parte Não poderá substituir-se para a atuação estabelecida Isso quer dizer que o contratante Não poderá transferir os direitos decorrentes dos serviços A outra empresa E o contratado também não poderá substituir o local de instalação ali O contratante Esse contrato é para essa pessoa e para esse local de instalação É o que quer dizer nesse item Obrigações do contratado Então aqui vem todas as obrigações do contratado Execução dos serviços descritos no objeto do contrato Precessão de serviços do contratado ou contratante Não implica em vínculo trabalhista Isso aqui na verdade é para tranquilizar também o contratante Porque se ocorrer algum problema No caso se um instalador acaba caindo na cobertura Se machucando, levando um choque, algo do tipo Não é culpa do contratante Então é para o contratante também ficar tranquilo Então 3.3 O contratante não responderá solidária nem subsidiariamente pelos encargos trabalhistas Previdenciários de ordem social decorrentes da contratação pessoal por parte do contratado Para dar cumprimento ao presente contrato Então esse aqui também é para tranquilizar o contratante Por parte dos contratos feitos pelo contratado, pela sua empresa Para instalar a energia solar Então no caso o contratante não responde por essa questão Por essa questão de contrato seu Por prestadores de serviço para instalar o sistema fotovoltaico As ferramentas para solicitar, alterar, fazer comunicações de e-mail, whatsapp Todos os serviços solicitados que não estão especificados nesse contrato Serão analisados de acordo entre as partes Então vai de acordo entre as partes e a questão da comunicação O 3.5 é bem importante Então o contratado, no caso você, sua empresa Compromete-se por meio do sistema instalado Em gerar uma média anual De x kWh Sendo média mensal de aproximadamente x kWh Isso vai ser do seu dimensionamento Que você fez já no orçamento Você vai pegar e copiar aqui Por isso que é importante fazer um dimensionamento correto Porque você vai estar colocando em contrato Que você se compromete a estar gerando essa média mensal e anual Então também para ajudar a tua empresa Tem uma parte aqui também A média de geração pode variar conforme condições climáticas E também a cada mês Considerando que cada mês há uma irradiação solar diferente Caso não seja gerada quantidade de energia estimada O contratante terá prazo de 12 meses para fazer reclamação ao contratado Ao longo dos anos deverá ser considerada a perda de potência das placas Sendo que no 25º ano A mesma deve produzir uma capacidade de x De x por cento Reduzindo proporcionalmente a produção ao longo dos anos Considerada a garantia legal dos equipamentos E também a durabilidade dos equipamentos Então no caso Essa cláusula também ajuda você Em duas partes Na verdade ela ajuda você Ter uma garantia de geração Do sistema para o teu cliente Então o cliente fica mais seguro em comprar o sistema teu Porque ele tem uma garantia de geração E também te protege Nessas questões de condições climáticas Um percentual que a degradação dos módulos O efeito PID deles Que vai reduzindo proporcionalmente a produção Então acaba te protegendo também A cláusula 3.6 também é importante para a sua empresa Para o contratante No caso para o seu cliente Não reclamar à toa Também do seu sistema A cláusula anterior É válida mediante manutenção dos módulos Como limpeza de forma adequada E das condições encontradas no momento De negociação da venda Isso é, caso haja fatores externos Que influenciam na geração do sistema fotovoltaico Tais como construções, edificações Torres, árvores e demais situações Que podem ocasionar assombramento Sobre os painéis Invalidarão a cláusula 3.5 O mesmo vale para o caso do contratante Realizar mudanças por conta própria Ou por terceiros não autorizados Realizados pelo contratado no seu sistema Ou seja, quaisquer que sejam as manutenções Realizadas sem acompanhamento de um técnico Indicado pelo contratado Tornarão nula a cláusula 3.5 Então é bem importante vocês terem essa cláusula No contrato de vocês Para dar uma garantia para o seu cliente Mas também para se proteger Contra algumas eventuais situações Que podem ocorrer no sistema Que não sejam realmente de responsabilidade sua 3.7 Então o contratado não será responsabilizado Por qualquer acidente Seja ele de qualquer natureza Causado por terceiros não autorizados Presentes no local de instalação Ficando assim isenta de qualquer obrigação Frente ao acidentado de seus sucessores legais Essa cláusula quer dizer que No caso do contratante Contratar terceiros Para fazer alguma manutenção Alguma coisa Que esteja trabalhando No mesmo dia que a sua equipe está trabalhando Ou ainda em outros dias E ele venha a se acidentar Pode ser até por meio de cabeamento Dos inversores Ou cabeamento dos módulos do seu sistema Se ele vinha a se machucar Você não precisa se responsabilizar Sua empresa não precisa se responsabilizar Desde que vocês não tenham autorizado Esse terceiro a mexer Nessas instalações que vocês fizeram Contratado Não se responsabiliza pelos danos causados Nos equipamentos Por imprudência Falta de manutenção Negligência Ou imperícia do contratante Ou qualquer terceiro Não autorizado expressamente pelo contratado Por problemas decorrentes do mau uso Ou falta de manutenções Conforme as condições de venda E garantias estabelecidas pelo contratado Então no caso do contratado Você, a sua empresa Não se responsabiliza Se o contratante Fizer essa imprudência Na falta de manutenção Negligência Enfim Se ele utilizar de Mal jeito Os equipamentos Você não se responsabiliza por eles E também Se não fizer as manutenções Necessárias Na rescisão E penalidades decorrentes Então se o contratante Reincidir É incidido uma multa De 10% Sobre o valor total E mais honorários Advocatícios Também na 4.1 Se o contratado Reincidir Injustificadamente Também Ele vai ter As mesmas Penalidades 4.2 Reforçando A cláusula 4.1 Reforçando E colocando A indenização Por perdas e danos Devidamente comprovados Então Preço e condições de pagamento Aqui você vai Especificar O valor Que você Combinou Com o seu cliente E vai especificar também Quando que ele vai pagar Essas parcelas Especifiquei aqui O que geralmente Fazemos Nos nossos sistemas Na assinatura do contrato Um valor E no término Da instalação Um valor Geralmente É 50% Há casos Que Colocamos Três parcelas Há casos Que colocamos Somente uma Somente A parcela Cheia do banco Também Quando é financiamento Enfim Aqui Vai da negociação Sua Com o cliente Só Estou falando Que geralmente É utilizado Para caso Você esteja Começando no ramo Geralmente É 50% Se caso For parcelar Adicionar aqui Então as parcelas O pagamento Pode ser efetuado Através de cheque Transferência Ou depósito bancário Se você Quer receber Em dinheiro Pode também Receber em dinheiro Mas eu não indico Porque são valores altos Não é Muito seguro Estar andando Com valores altos Em espécie Não é nada de implemento Descumprimento Da multa Então aqui Também entra No caso De multa Se caso Ele Vinha não pagar As parcelas Do contrato Então é incidente Multa E também tem Uma cláusula Que o contratado Poderá recidir O presente Contrado No caso Você Poderá recidir Sem incidência De penalidade Se a concessionária No caso A copel IAP Enfim Prefeitura Que vier Quaisquer que sejam Os órgãos Que vier A influenciarem Na aprovação Do projeto A interferirem Na aprovação Do teu projeto E não For possível A aprovação Você Pode Reincidir O contrato Sem penalidades Do prazo Então aqui Entra ali o prazo O contratado Você assume O compromisso De realizar O serviço Dentro do prazo De x dias Contados Após a aprovação Na copel Diante de imprevistos No qual A copel Aqui também Amarelo Que esse vai ser o nome Da concessionária Local Da tua instalação Então você assume A realizar A instalação No prazo De tantos dias Contados Após a aprovação Na concessionária Então esses dias Vão variar De acordo com os sistemas Vocês vão Vão ter que Conversar com O instalador De vocês Pra ver quantos dias Eles demoram Pra instalar X quantidade De módulos Geralmente Dez módulos Eles levam Um dia Pra instalar Então vocês conseguem Ter uma média Aí já Pra Colocar quantos dias Vai demorar Essa instalação Instalação no solo Vai ter A parte Civil Também Se caso você Fechou o sistema Com a parte civil Você também Tem que executar E isso vai demandar Um pouco mais De tempo Também A homologação Junta com a Concessionária No caso Nesse caso Aqui a Copel Será executado Pelo contratado No prazo de aprovação Do projeto Depende da demanda Da concessionária Local Neste caso a Copel O prazo de análise Também depende Da concessionária Serão descontados No prazo Dias de intempéries Isso tem que ficar Bem claro Pro cliente Também Que dia de intempéries Você não consegue Adiantar o serviço Havendo necessidade De alguma alteração Na edificação Outro fator Que demande Exigência de mais tempo Com a instalação O prazo Previsto na cláusula Sétima Se estenderá De acordo com O prazo de execução Do serviço Que serão realizados Na edificação Esse é no caso Se precisa fazer Alguma adequação Na edificação Ou na parte elétrica Dela E então Vocês não conseguem Instalar Em conjunto Com essas adequações Então no caso Vai ser necessário A prorrogação Do prazo Da cláusula Sétima Em atenção Aos itens anteriores Não serão devidos Quaisquer reembolsos Por ausência De geração De energia No sistema Fotovoltaico Isso no caso É se a concessionária Acabar demorando No caso Hoje Estamos com Um prazo Devido a pandemia Devido a Alguns temporais Na região Estamos com Um prazo De seis meses De até seis meses Então você não Não pode assumir Esse prejuízo Isso é a concessionária Que tem esse prazo De seis meses Para ir lá Ligar um medidor Então no caso Não é culpa Da sua empresa É culpa da concessionária Por isso que é importante Frisar isso no contrato Então as considerações Finais Fica o contratante Ciente de que As etapas de elaboração Do projeto Terão início Após a assinatura Do presente contrato Conforme Cláusula quinta Isso é bem importante Porque Já aconteceu Conosco De iniciarmos Um projeto Sem assinatura No contrato E o cliente Reincidir E Não podemos Nem reclamar Porque Ele não tinha Assinado o contrato Então Não tinha o que Comprovasse Que O nosso O nosso serviço Estava realmente Contratado Então Então no caso É muito importante Vocês começarem A elaborar O projeto Fazer pagamento De RT Enfim Outras Taxas Necessárias Somente Depois de Assinado O contrato Além de Além de Vocês Garantirem Que não Perde Dinheiro Também Não perde Tempo E também É importante Para o cliente Ter um pouco De pressa Para assinar O contrato Você pode Usar até De gatilho Mental Isso Nele Se ele Assinar O contrato Hoje Amanhã Você já Começa A fazer O projeto Depois De dois Dias Já está Na concessionária Por exemplo Porque ele Já se Anima A assinar Logo Esse Contrato Para dar Andamento Realmente No sistema Foto Voltar E começar A economizar Energia Com O sistema Dele Então Essa Cláusula Décima É Para Falar Sobre O Fórum Onde Vai Ser Intermediado Qualquer Controvérsias Então Aí Vem As Assinaturas Do Contratante Do Contratado Da Sua Empresa E Dos Testemunhas Embaixo Você Coloca A Cidade De Assinatura Do Contrato Estado E A Data Então Seria Isso Pessoal Esse Seria O Contrato Nosso É Um Contrato Bem Extenso Um Contrato Bem Elaborado Com Cláusulas Que Trazem Uma Credibilidade Para Sua Empresa Que Trazem Uma Segurança Para Seu Cliente E Também Que Protegem A Sua Empresa De Clientes Mal Intencionados